Ninguém é o bom do que a vida dá, ninguém colocando uma sala de aula, essa sala de aula, essa sala de aula para virar, ninguém te pode estudar. Uma aula diferente para os alunos. Ao invés da sala de aula, eles foram para o auditório para compartilhar talentos que ficam ocultos no dia a dia. E que a demanda por cumprir uma grade curricular acaba que impossibilitando momentos como estes, seja através da música ou teatros. As apresentações culturais fazem parte do evento Todo Mundo Lendo, do Instituto Federal de Rondônia, que será promovido até esta quinta-feira. A gente vem observando que nós vamos encontrar variados tipos de literatura, os gostos dos nossos alunos. Então é um momento para a gente refletir sobre a leitura, mas também lendo, né? E com isso são atreladas outras atividades, como teatros, poesias, que são dois dias de evento, mas tem um momento que é específico para a leitura. O projeto Todo Mundo Lendo é uma proposta da instituição de ensino em fazer com que o hábito da leitura esteja presente na vida dos alunos. As atividades propostas não incentivam a literatura brasileira para que eles conheçam os grandes mestres. Nós acreditamos que a leitura está permeada em outras atividades culturais, como a música, como a poesia. Então, através destas atividades, o nosso objetivo é despertar no aluno o gosto para a leitura, é conduzi-lo para o livro. Então nós estamos usando outros recursos, mas a finalidade é levar o aluno para o livro mesmo, para a literatura. O projeto é realizado pelo Instituto Federal de Rondônia pelo quarto ano consecutivo e envolve mais de mil alunos. Pelo menos dois dias são destinados às atividades literárias. Os alunos Munir Lerge e Maria Fernanda participam do projeto desde a primeira edição. O projeto tem estimulado a leitura, bem como a troca de conhecimento entre os alunos. É muito interessante, porque esse projeto incentiva a leitura. Quando nós entramos no Instituto, no primeiro ano, lançaram esse projeto. Então nós já estamos no quarto ano, já é a quarta edição. E é um projeto interessante, as outras escolas... Opa, desculpa. Vocês cortam? Corta. As outras escolas podem adotar esse projeto também? É muito interessante também, como ele disse, é um momento que você pode se desestressar, relaxar, sair um pouco da rotina mesmo, que é cansativa aqui no Instituto. E é isso, é um momento que você pode incentivar as outras pessoas, acaba incentivando as outras pessoas a ler mais. E nós jovens sabemos como é que está nessa tecnologia e a gente não tem mais esse costume de ler. E é um ótimo projeto. E é um ótimo projeto.